Olha só a diferença. Esse aqui, coitadinho. Não fala quase nada, né? Meu primeiro celular foi assim. Acho que ele era desse tamanho. Eu não tive um desse, mas eu tive um maior que esse. Todo mundo achou, na época, fantástico. Você mandar mensagem escrevendo um texto pra pessoa, fantástico. Você viu um desses? Esse aqui não. É tipo um celular mesmo, esse aqui. Mais quadradinho, mais certinho, mas nunca vi. Esse daqui nunca. Eu te pegar assim na mão e mexer assim, que nem eu tô fazendo agora, não. É bem pesado. Chamam ele de tijolão, mas agora mesmo que eu vi. Astonish me, pal. New info. I don't care where or how you get it. Just get it. O que dava basicamente pra fazer com eles naquela época? Naquela época era só atender. Mais nada. Ligava só. Ligava. Eram caros, né? Ter um... Nossa, ter um celular naquela época... Meu Deus, era muito luxo. Eu sou rica! Eu sou rica! Isso aqui era símbolo de Estado. Hoje não é, né? Qualquer um vai ter. Quem olhava um cara com celular ficava sendo o mestre da rua. Um cara lá da... Do outro mundo, né? Now everyone can enjoy the freedom of a personal cellular phone. You can make a call anywhere. Or get a call anytime. Olha só a diferença. Esse aqui, coitadinho. Você tem vídeo, você tem bate-papo, você pode assistir filme no WhatsApp. Agora mesmo... Mas se eu disser pra você que eu quase não ligo esse telefone, assim, em telefonia normal... Você usa o celular mais pra quê? Pra conversar com os meus amigos no WhatsApp, principalmente. E Instagram. Joga alguns jogos também. Instagram, WhatsApp, essas coisas. Mais redes sociais, essas coisas assim. Extrato, né? Vejo saldo, né? O que o banco oferece, né? Eu tô usando sempre. Fazer cumpras online. Hoje tem vários aplicativos que é só você pular na maquininha que já passa. Tudo que eu faço de banco, eu faço pelo telefone. Transferência, pego dinheiro, faço pagamento, vejo qual é o meu saldo. Com apenas um clique de celular, você paga todas as suas contas. Você faz compra pelo celular, sem sair de casa. Então assim, olha, é maravilhoso.